Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita por um universo de esperança Me dê a mão, a magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Vamos lutar Juntos nada pode nos deter O amor é a fonte do nosso poder Acreditar que um novo dia vai amanhecer Recriando a luz do sol Só pra nos aquecer Quando a noite cai A saudade traz A lembrança do seu rosto E uma lágrima Se torna um santuário Uma flor que cai O silêncio faz A lembrança dessa história É a ecoar E a história das verdades Em nossos braços O silêncio faz Acesse com a droga E atender um novo dia O silêncio faz